Fala galera! Beleza? Pessoal, bem-vindos a mais um videozinho de GVG! GVG, GVG, cadê? Hum, sai! Vamos direto no mais três loucasso aqui. Ah, ah, interesting. Vejamos o que fazer aqui nessa loucura louca. Hum, hum... Tudo vou levar pra sair daqui. Essa meia aqui não, essa porra de cima. Provavelmente tá tudo bem do lado de Will, isso não é bom. Mas, 42 entretanto. Levo o fracãozão. Ih, cadê? Boazão. Só vamos. O de cima. O timezinho bem chato, mas não tem def break na realidade, né? Então... Também não tem tanto problema assim, né? Acredito eu, né? Dessa porra de surtar nos... Nos stands, eu tô na bosta, né? Vamos tentar isso aqui. Vamos lá. Hum... Até agora quem tá tancando é o Orion. O Orion tá até bem tanquezinho. Bem tanquezinho. Hum... Mas eu... Ou eu seguro a porrada deles. Me curando. Compre ela aqui, acho que dá, né? E os cores. Um infinito proc pode me foder. Mas eu tô ligando? Não, eu não tô ligando. Só vai. Hum... Não, eu esqueci. O Exit tem terracamente desvantagem contra a... Ah... Como que chama? Ah... Camila. Que, necessariamente, ele não quer dizer que ele vai matar a Camila. E que que é o problema? Ok. Já começam bem aqui. Vamos pra direto acima da Chloe. Ah... Não matei. Mesmo que eu pensasse também, ela não consegue curar. Então, o menor dos meus problemas. O problema é justamente esse. Fanático. O Fanático! Beleza. Consegui remover. Aqui, já tô feliz. Olha pra aqui. Beleza. Tá pra matar de boa agora. Vamos fazer isso aqui só pra mim acelerar a barra. Reduzir o tempo do cooldown de X. Famoso quanto mais rápido, melhor, né? O que que eu vou fazer? Vou curar com o Exir e matar com o Beto. Viu? Só pra tomar os botes, né? Beleza. Beleza. Eu vou gastar a cura aqui de uma vez. Eu lhe dei muito meu tempo, não. Sim, eu vou recuperar tudo. Não acho que eu mato essa prova também, não. Mas vamos ver. Ok. Problema não. Mas tá indo. É isso mesmo. Vamos marcar o Kill. Não matou, não. Mais uma vez nós dormindo. Agora a gente não vai adiantar muito. Eu não consigo muito. Fazer muita coisa com o Exir. Enquanto eu não der o cooldown desse aqui dele. Eu não tenho o cooldown, então... Esqueci ali esse detalhe. Eu acho que eu não tenho dano pra matar essa Camila. Viu? É rezar muito aqui agora. Eu não tenho muito o que fazer mais não. Não acho que o Exir consiga fazer muita coisa por mim não. Olha o Tantan, 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 Tantan. Olha o Tantan, Tantan, Tantan. Olha o Tantan, 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 Tantan. Eu vou dar o segundo esquilo. Porque se não o Exir sem deixar ele. Depois eu tô vendo a bosta. O segundo esquilo dele não crita, né? Pra quem não sabe ainda. Hum... Não conseguiu andar nas horas. Ok, vamos mexer baixo então. Tantan, Tantan. Um esquilo do fundo. Acredito que agora esteja com um volume bem... Tranquilinho. Mas, né? Vou ver das dúvidas, mas a gente vai ficar tranquilo. Vocês dão uma ideia aí no... No... Nos comentários. Proc. Muitas feitas de todo mundo. Vamos ver aqui de novo. Olha o Proc. E garoto. Já deu um anti-heal, já tô feliz. Ela não vai se curar. Isso já é minha energia muito. Bom, Death Break, vamos lá. Isso aqui não é possível, né? Possível, né, Camila? Você ficar aí mexendo o saco. Ok. De tudo não foi ruim. Vamos pegar. Vamos resetar ele pro erro. Ok. Recarga forçada. Muita raiva. Vem. Vem. Não critei. Se eu pensei. Vou me dar a skill. Agora eu quero fazer isso com a mesma coisa com perna. Vou fazer isso aqui também. Pra ter certeza que eu vou cagar de telmar. Ok. Bater no VG e vento. Como já era esperado, né? Vamos ver agora. Posso recargar de novo. Acredito que o Ozo jogue entre o meio dos dois ali. Vamos ver. No meio das da Seara. Tomara, pelo menos. Matou. Vai, Rakan. Sei, Rakan. Imunidade mais uma vez. E... De fucking de... Hehehehe. Vai, Rakan. Tom. 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 Já. Recarrega. O turno dele de novo. Pra ter certeza que ele fica com o estilo de imunidade. Mas nem precisou. Maravilha. Muito boa essa táxi. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Olha o bicho rifadinho de vento aí já... Me dando mais alegria. Hum... Você. No mínimo nojento esse cara, né? O problema todo dele é o fucking Ramagod. Quando eu digo o problema Ramagod é porque o Ramagod é... É... Não tem will. Isso aí é foda. Então quer dizer que eu tô bem. Quer dizer que eu tô mal. Não tô bem não. Tá osso. Mesmo. Eu não sei que eu faço isso aqui ó. Aqui nós já temos uma estratégia um pouco mais interessante. Que é o New Shield. Que eu consigo matar essa perna. E matar esse cê da puta aqui também. Na teoria muita desvantagem contra a perna. Mas na prática... Tô me perguntando se de novo esse... Esse... Cadê o Ray Fada? Mas eu precisava de um buff de ataque. É melhor achar som mesmo. Xissu! Cadê você? Xissu! Huuu! Vem cá. Vem cá. Valei. Campo de baixo. Vamos usar o Akali. Aaaum. Dá pra usar o Hakani embaixo? A Camila né? Eu sou de Vampire né? Nesse caso eu preciso de algum modo de evento Pra ser a baita dessa vaca de fogo E pode ser ele Porque nele eu reaveto Ou ela Ou ela Então ok Acho que não colocou o Bela aqui Por causa do Deathbreak Parece estranho Mas eu gostei assim Até que se foda Agora eu já tô achando a musiquinha bem, bem, bem baixa Deixa eu ver Calma Vocês escutaram Tem, 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 tem Aumentar na música Ah, maravilha A Kune me roubando Ok Vou falar, tá aqui Agora eu vou entrar naquela questão Ele ou ele Porque ele é o Deathbreak, né, mano Mas eu vou matar o Deathbreak, né Com certeza, né Pronto Eu vou passar nessa Kune aqui, né Puxa, muito nojinha Tô vendo a defesa, velho Meu Deus Eu só não lembro Se ele também cura Sleep Sleep Olha isso O Sleep Ai Vamos ver Agora que nós vamos saber se ele cura o Sleep ou não Nós vamos achar uma bomba aqui de qualquer maneira Opa Outra bomba agora? Vamos rolar a bomba Agora, agora não Mas no próximo rodada vai Mantenha imunidade aqui Como sempre Obviamente Opa Deu ruim aí? Procou aí? Vamos matar nojento desse bicho aqui Pronto Só vai Só vai Só penota Nossa aqui ficou melhor agora, hein Ai, não, 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 não Eu tinha que jogar primeiro, velho Que legal Eu não sabia disso não, velho Vocês viram isso ali? Eu não sabia dessa não Vocês viram que doideira, mano Para, 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 para Vocês estão vendo isso aí também Dá na cara dessa Nossa Nossa Vamos curar Adorei Ó, ó, ó Não tô gostando de ver se procurando todo turno também não, né Você me faz favor Para de roubar Sai Lojinha Desse break Para de procurar Só pra Ah lá, velho Todo turno é duas rodadas, velho Come to us, o que você tá fazendo, velho Vem cá Para de procurar o nojento Obrigado Eu vou tentar jogar Antes dele ter o cooldown desse kill Só bela procurar aqui Não procurou Bom, se ele reviver Eu consigo matar ele, pelo menos Se ele não procurar de novo, né Não procurou Maravilha O que eu vou fazer Eu vou fazer isso aqui Você recarga Maravilha Vou rufar Minha barra de ataque E já vou dar o deathbreak nela Vamos ver se eu mato Eu vou matar ela de novo Não Vamos fazer isso aqui Aqui eu mato ele Depois eu mato ela Não gasto meu Meu terceiro skill Tudo bem, eu não vou dar revista na Camila Eu não vou Foda-se Maravilha Maravilha Sim Muito bom Olha o deathbreak Como é que vai Maravilha Maravilha Vou recuperar os skills dele Para mim dar outro Vou tentar ter esse skill Ahn O deathbreak Por favor Vem, vem, vem Só, só, só Não clica Bom que ele não está com taxa crítica Mas também não está batendo bosta nenhuma Vem cá Vamos ver se você bate alguma coisinha É É Mais ou menos Mais ou menos Vamos nos curar de novo Opa Olha o deathbreak Não, para de critar Bela Quem vê assim Acho que minha Bela tem 95% taxa Fiato Isso garoto Não grita velho Isso garoto Não grita velho Eu vou fazer isso aqui né velho Tá com deathbreak Tem que matar né O que não Agora eu tô comendo a música tá alta Hahahaha Foda-se Por que esse cara tá... Verdão E aí 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 O que eu acho que tem sido melhor isso aqui ó O que eu quero bastante E aí E aí E aí E aí E aí E aí o time debaixo será que dá para levar o racão aqui vou dar uma catarinada louca nessa porra aqui vou foda-se a energia se eu compro eu sou rica salvando eu vou para cima do Tomás de cara e para cima daquele bicho que remove os nossos bugs esse bicho aqui porque que eu vou vou comentar não só vou ficar calado você errou toda a senhora a bicho de resistência ela acerta não faz sentido as coisas que ela faz não velho não troca não velho agora a terceira mais uma da esquerda ou então o secreto vou matar esse macaco aqui vou matar macaco vou ver se eu vire próprio de lá beleza agora já foi o orãozinho desculpa carreta mas dessa vez não vai rolar carreta é treinada tá vendo só dá só dá os debaços gostando para ser e carreta sem vergonha hum que não irmão é mesmo dando azar ainda nesse cara aqui nós conseguimos fazer não sei porque ele estava porque ele estava verde não mas é nóis bom bom então é isso aí galera é nóis tamo junto mais uma vez obrigado a você que comparece aos vídeos mais uma vez muito obrigado a você que me dá uma força que está sempre elogiando ou criticando meus vídeos tá toda crítica construtiva é muito importante eu agradeço demais a vocês por isso então tudo que você puder falar para poder melhorar o canal que você acha que vai convir que é importante pode falar não tem problema nenhum eu não tenho esse problema é nóis tamo junto valeu falou